A medida provisória foi admitida em plenário e agora segue tramitando nas comissões de mérito. De autoria do governo estadual, a MP autoriza o repasse de recursos do Executivo para a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o Badesc. O objetivo é atender emergencialmente as atividades empresariais em municípios atingidos pelas catástrofes climáticas de julho deste ano, acelerando o processo de recuperação. Os 4 milhões de reais serão distribuídos através do programa Badesc Emergencial Juro 03. Para contratarem o financiamento, as empresas precisam estar localizadas em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública, com homologação estadual. Na nossa avaliação é muito importante para dar uma oportunidade de reerguer os negócios. É uma atividade que gera emprego, que gera renda, que gera impostos. E, ao mesmo tempo, ficaram numa situação difícil porque perderam grande parte das suas construções físicas, alguns até equipamentos. Portanto, eu não tenho dúvida que vai ser uma medida provisória que esses 4 milhões de reais que poderão ser aportados para esses municípios vão recuperar o prejuízo e dar uma condição melhor para esses empreendedores e para a população, de um modo geral, reestabelecer e reorganizar e começar novamente a recuperar o desenvolvimento daquela região. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei proposto pelo deputado Valmir Comim, do PP, que prevê o compartilhamento entre órgãos da administração pública de Santa Catarina de imagens ou sistemas de vídeo monitoramento públicos ou terceirizados. A proposta ainda autoriza a celebração de convênios pela Secretaria de Segurança Pública do Estado com municípios e entidades privadas. O objetivo é compartilhar imagens e sistemas de dados de interesse da segurança pública. O grande beneficiado disso, com certeza, além da população, é o próprio poder público, porque ele vai poder otimizar nessa parceria pública-privada, onde o Estado não vai precisar desprender de recursos e vai possibilitar que a entidade privada possa participar compartilhando desse acesso e dando em tempo online a central de inteligência de monitoramento do Estado de Santa Catarina as imagens que, por consequência, vierem a ocorrer pelo fato da filmagem. Isso, com certeza, vai dar um start muito grande e um sentimento maior ainda de segurança por parte da própria sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.